Desde já Shabbat Shalom Omevorah nessa porção semanal Berrar e também tendo a festa do cabalista Arabi Shimon Barohai neste sábado à noite, imediatamente após terminar o Sagrado Shabbat. Se você gosta de temas assim, de evolução espiritual, de Torá na Veia, aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar. E claro que se ainda você não é inscrito, se inscreve para sempre receber vídeos como esse. Simbora! Olha, pessoal, nesse sábado a gente estuda a porção Berrar, que a maior parte dela se baseia no assunto ano sabático, também chamado de Shemitah, o sétimo ano. A cada sete anos, a partir do momento que a gente entrou em Israel com Josué, Yoshua Abinun, aquele que veio após Moisés, nós temos um ano inteirinho onde a terra descansa. Não pode ser trabalhada de nenhuma forma. apenas se pode colher dos frutos que nascem naturalmente durante o sétimo ano para uso fruto próprio, ou seja, sem pegar grandes quantidades, eu pego um pouco de uva, coloco na mesa onde vai jantar. Amanhã eu pego um pouco. Mas eu não posso trabalhar a terra, eu não posso ficar semeando, eu não posso ficar fazendo grandes colhas, nada, nada, nada. Eu não trabalho, eu não aro, eu não mexo na terra. Eu não faço queimadas de natura, nada. E é um dos maiores milagres, porque Deus promete que abençoaria o sexto ano, até o ponto que o sexto ano daria muito fruto para o próprio sexto ano, para o sétimo ano naturalmente e até para o oitavo ano, que é quando você voltasse a semear e colher. É interessante, que é uma aula que justo, eu estou dando na aula bônus do site dessa semana, que é interessante que como pode ser que durante oitocentos e trinta anos, se você juntar o templo do primeiro templo de Rosarim e do segundo templo, sempre que acontecia o ano sabático, ninguém trabalhava na terra, deixava ele tudo quieto. E três vezes ao ano, independente desse ano sabático ou não, as pessoas subiam até Jerusalém para festejar e fazer sacrifícios e as terras ficavam completamente vazias. Ou seja, qualquer pessoa poderia vir roubar a casa, principalmente no ano sabático, onde as pessoas não tinham nem que cuidar da terra, nada, deixa tudo como está. Ah, vamos subir para Jerusalém nas três festas e não precisa ficar ninguém. A Torah fala que Hashem protegeria e protegeu durante todas as vezes que nós saímos das cidades para Jerusalém, nenhuma cidade seria saqueada, nenhuma cidade seria conquistada. Ou seja, óbvio que depois com a destruição do templo, que não foi na época de Timitai, não foi desta forma, foi destruída porque o povo estava pecando, porque o nosso povo estava caindo em malicência, em ódio gratuito. Mas nunca as nossas cidades foram saqueadas e conquistadas durante o ano sabático e durante as três vezes que a gente subia para Jerusalém, que é Pesach, Shavuot e Sukkot, Páscoa judaica, festa da entrega da Torah e a festa das cabanas. Bom, a Parashah continua e fala sobre leis de empréstimo e que você não pode pegar juros quando você empresta uma pessoa e que você tem que emprestar quando você pode, principalmente se você confia na pessoa e sabe que a pessoa vai te devolver ou vai fazer de tudo para te devolver. A Torah fala no final sobre leis de idolatria, fala sobre leis do Shabbat, que é assim que fecha mostrando que não fazer idolatria e cumprir Shabbat são coisas que mostram caminhos opostos, porque quem cumpre Shabbat e descansa no sétimo dia, acredita que o Deus Israel criou o mundo em seis dias e descansou também no sétimo. Nesse sábado à noite cai o dia 33 do Omelag Baomer, o dia que o Rabi Shimon Baruhai, aquele que escreveu a Kabbalah faleceu e antes dele falecer ele pediu, na data do meu falecimento todo ano façam festas, porque a minha alma se expandiu como nunca. Existiu uma ligação entre a alma de Moshe, ligação, não é a mesma alma, uma ligação entre a alma de Moshe Rabino Moisés e do Rabi Shimon Bar Yohai. O Rabi Shimon Bar Yohai, durante 13 anos na caverna, junto com seu filho Rabi Elazar, teve a revelação do profeta Elias Eli Al-Anavi e também de Moshe, Moisés, que explicaram para ele todos os segredos da Torá, desde a criação do mundo e antes da criação do mundo, até o final dos tempos, até mesmo depois que Mashiach chegar à ressurreição dos mortos. Niesti é Zohar, a Kadosh, o livro fundamental do esplendor, o livro da Kabbalah. Então no dia do Lago Baomer, a gente não acende só vela, a gente acende, pode acender, a gente acende fogueira, a gente canta e dança para a cheia, a gente agradece que existem justos no nosso quinhão, na nossa vida espiritual, como o Rabi Shimon Bar Yohai, existem várias brincadeiras que se faz de caridade, de dar dinheiro para os crianças para distribuir, de arquiflecha, um monte de brincadeiras estão atreladas a tradições deste dia, mas o mais importante é que aqueles dias que existiam de luto pela morte dos filhos do Rabi Akiva, barba, e é por isso que vocês estão me vendo ainda com a barba, por fazer o cabelo sem cortar, termina neste sábado à noite, onde a gente pode voltar a cortar o cabelo, pode voltar a ajeitar a barba, pode voltar a fazer festas, a ouvir música, porque o luto dos alunos do Rabi Akiva acabou justo em Lag Baomer, ou seja, por mais que a história do Rabi Akiva com seus alunos aconteceu antes mesmo do Rabi Shimon Bar Yohai, a gente vê que lá no futuro, na data da morte do Rabi Shimon Bar Yohai, seria já tão elevado que lá atrás, Hashem fez com que parasse e cessasse a morte dos alunos do Rabi Akiva, ou seja, o Rabi Shimon Bar Yohai é gigante, a ponto que os amigos deles diziam, saibam, que se de um lado da balança você colocar todos os justos do mundo, judeus e não judeus, rabinos e não rabinos e botar no outro lado da balança, sozinho, Rabi Shimon Bar Yohai, o peso dos mandamentos e do mérito do Rabi Shimon Bar Yohai pesa mais, e não foi o Rabi Shimon Bar Yohai que falou isso, eram os amigos e a geração que viam que ele era gigante. Então aproveitem esse sábado com todas as explicações que a gente tem da Torá, que a gente deu, aproveitem sábado à noite e domingo de dia, até o anoitecer do domingo para o Lag Baomer, agradeça Hashem e conquiste tudo o que você puder espiritualmente, acenda uma vela, se você puder, um local seguro, fogueira, dança e cante para Hashem, tudo Hashem, tudo Deus, 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 a cada um barulho, tudo poderoso e conquiste realmente grandezas espirituais que fiquem para sempre. E se você quer aprender mais sobre Torá, Kabbalah e Hebraico, assina hoje mesmo, toracomvocê.org, sete dias de garantia incondicional, inclusive toda semana tem aula bônus, toda semana tem aula sobre salmos, todo mês tem curso novo, é Torá, 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 judaísmo sem parar, e a aula da semana é onde eu me aprofundo bastante sobre o ano sabático e as promessas divinas. Vai Torá, tudo de bom! Um Shabbat Shalom e um Feliz Vlach Baomer! Nesse Saaved Adoite!